É a mais pura verdade. O Rodrigo matou a Rosana. Ele matou a mulher dele. Mentira! Ele tá mentindo! Não, doutor juiz, eu não tô mentindo. Ele matou a Rosana na minha frente. Depois tirou o corpo do meu apartamento pra tentar esconder. Você corre anal, Mário. Eu sei que você tá tentando prejudicar meu filho. Eu não tenho nada pra falar com você. Por que você quer fazer tanto mal pro meu filho? Grana. O pai da Rosana tá me pagando muito bem. Mas eu poderia te dar o dobro, Mário. E a própria Marisol poderia te dar o dinheiro que você quisesse. Eu não tô fazendo isso só por causa de dinheiro. Por prazer também. De ver o seu filhinho acabado. Seu canalha! Nunca mais bote a mão em mim. Você não sabe do que eu sou capaz. Seu traidor. Você tá cuspindo no prato que comeu. Não tô não, Amparo. Você nunca me pagou nada. Nem o que você havia prometido pra mim e pra Zulema. A única promessa que eu vou cumprir é de matar você. Cala a boca, Amparo. Eu não tenho medo de você. Se você continuar me ameaçando, eu te coloco na cadeia junto com o seu filhinho. Agora também tem a audácia de me ameaçar, né? Amparo, é bom você ficar sabendo que eu tenho muitos amigos. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, você vai ser a única culpada. Eu sei que sabe. Não pense que você me venceu, Mário. Nunca ninguém pisou em mim. Você não vai ser o primeiro. Tome muito cuidado comigo. Porque a sua hora vai chegar. E eu acabo com você. Tudo bem. Você é quem sabe. Todo bem. Todo bem. Tchau.